Bom dia, quinta-feira, 5 de julho, véspera de jogo do Brasil. Praticamente véspera de feriado, né? Vou tentar gravar um vlog do dia de hoje, falando com vocês, me segurando pra não olhar pra baixo. Quem é do Instagram já sabe, muitas vezes quando eu começo a gravar vídeo pelo celular, o bolinha desperta. Ele tá aqui no meu colo, ele fica me olhando, querendo saber com o que eu tô falando, o que eu estou falando, o que essa mamãe tá falando, pede colo pra saber o que que tá acontecendo. E eu acabei de colocar unhas, porque eu tava precisando dar um trato. A única marca que eu uso é essa daqui, da Kiss New York, em press, fácil de colar, super simples. E a primeira vez, calma ali, a primeira vez que eu colo a unha dessa cor aqui, é um cinza meio esbranquiçado, bem bonito. Eu vou cortar, eu gosto dela bem menorzinha, aqui com um cortador de unha, lixa. Olha a zona que fica aqui, essa bancada. Tem maquiagem, essa é do último vídeo, daí que eu separei aqui pra descrever direitinho no blog. Enquanto isso, rolando Neo, um clipe que eu adoro. Outro estilo de música que eu gostava muito, e eu gosto ainda, é hip-hop, R&B. Como vocês podem ver aqui na minha playlist, sempre tem os hip-hops antigos. Estranci, maravilhoso. Tomei banho, troquei de roupa e vim aqui fazer uma maquiagem básica com vocês. Básica mesmo, porque tá o calor daqueles hoje, em pleno inverno. E vocês também já sabem que eu não sou muito de carrega na maquiagem, principalmente pra ir pro Vucu Vucu. Madureira, quem aqui do Rio de Janeiro sabe que é aquele Vucu Vucu bom. Muitas coisas baratinhas, coisas de tudo que é tipo. E daí que minha mãe vai lá fazer umas comprinhas, comprar mercadoria pra trabalhar, e eu vou junto com ela, aproveito pra ver as novidades que tem por lá. Começar hidratando a minha pele com esse hidratante da Ruby Rose, que é o Serum Encanto da Sereia. Eu gostei muito da atuação desse produto como hidratante, chama a pele bem hidratada, e eu costumo utilizar antes da maquiagem ou antes de dormir. Enquanto as unhas, ó, eu cortei. Estão menores, e eu prefiro assim. Super bonita essa cor, né? Estou falando aqui, o bolinho toda hora leva um susto, ele tá dormindo aqui do lado. Olha isso. Eu tô aqui, e eu tô ali. Tá assim, meu beijinho, dormindo. Ai, colhei! Preciso dar uma camuflada nessa pele, principalmente porque saiu algumas espinhas aqui. O Alan acha que alguma coisa que eu comi atacou o meu fígado, porque esses dias a gente comeu uma estrutura brava, daí que ele não ficou bem também, atacou o fígado dele, e justamente no mesmo dia eu fiquei assim, com a pele estourada. Então, alguma coisa que eu comi. Apliquei bem pouquinho, porque eu não quero uma cobertura muito alta, e eu vou utilizar corretivo também. Espalhando com esse pincelzinho da Miniso, que eu mostrei pra vocês esses dias. Esse pincel é bem pequeno, mas eu quis testá-lo pra espalhar base e gostei. Dá pra espalhar corretivo, blush. Vou aplicar esse corretivo aqui da Luizance, faz tempo que eu não utilizo ele. Ele é daqueles corretivos baratinhos que dão ótimo resultado. Essa aqui é a cor 3. Vou focar aqui nas espinhas. Ó, essa esponjinha eu também comprei na Miniso. A carinha dela. Ó, e ela tem esse cortezinho aqui, muito bom pra poder encaixar na olheira. Vou aplicar o contorno e saiu a tampa agora aqui. Esse aqui é da Mahave. E, gente, sempre me perguntam essa cor, mas nessa embalagem específica não vem o cor do pó. Para que isso é maravilhoso aqui. Maquilão, o A05. Eu tô me maquiando aqui e de frente pra onde eu moro tem outro prédio. Não é tão perto, mas dá pra ver. A moça tá passando roupa olhando pra cá. Tá dura pra saber o que que de acho que essa menina mexe essa boca de frente pra câmera. Eu sigo aqui fingindo que nada tá acontecendo, que eu não estou vendo. Mas eu estou vendo. Vou aplicar um blush bem de leve. Esse aqui da Ruby Rose é o B23. Dá uma corzinha maravilhosa. Maravilhosa. Meus olhos só mais credecidos. Eu não vou aplicar sombra nenhuma. Ah! Tô aplicando essa daqui, ó. Unleashed Volume Curve. E, gente, eu sempre esqueço de comentar. Quem gosta e tem vontade de adquirir produtos da Ruby Rose, no site da marca, vocês adquirem 5% de desconto nas compras utilizando o código TURDABELEZA. É uma opção interessante pra quem não tem acesso aos produtos da marca, pra quem, geralmente, não tem uma loja próxima. De certa forma, os produtos da marca são mais em conta. E com esse desconto, apesar de ter o frete, mas aí acaba caindo alguma coisa. Mas, então, eu vou usar o lápis labial da Maybelline. Também é outro que eu utilizei no último vídeo. É a cor 10. É assim e ponto. É um nude fundo marrom lindo. Fazia tempo que eu não utilizava. Eu vou finalizar aplicando esse spray fixado aqui da Ruby Rose. Tenho visto muita gente me pedindo resenha. Eu ainda não testei ele a fundo. Mas eu vou aproveitar hoje, já que eu vou ficar um bom tempinho fora e tá quente. Tem um cheiro muito bom e dá um fresco, assim, na hora que você aplica. Vou já analisar melhor a sua atuação. E no próximo vídeo, eu compartilho com vocês a resenha e até uma comparação com o fixador da Dylos. Gente, essa é a maquiagem, ó. Básica, quase nada. Poucos produtos, mas não aquela diferença, ó. Preparada. E essa é a roupa com a qual eu vou sair. Calçadinhas, como sempre. Uma blusinha com a gola um pouquinho curtinha. Jaquetinha amarrada, porque eu gosto muito dessa blusa, mas ela é bem curtinha e eu fico incomodada. Olha esse neném e a mamãe aqui juntos. Gente, acabei de chegar aqui na minha mãe. Nós já fomos madureira, voltamos. Não consegui gravar nada pra vocês, porque é um alvoroço danado. A mãe tá aqui sentada, eu falei que ia filmar ela. Ela botou até óculos. Eu tô cansada, dormi muito bem ontem. Entendeu? Com a goleira. Os meninos estavam com saudade de você, mãe. Queriam ver a senhora. Oi, meus amores. Um beijo no coração de vocês aqui. Eu não consigo tirar o olho desse copo. Olha quantos quadros, gente, tem na parede da minha mãe. É. É uma árvore de Natal aqui em casa. Eu gosto assim, eu gosto de enfeitar a casa. A gente chegou agora, a gente andou pra caramba. Compramos várias coisinhas. A mãe comprou uma toca, mostra a mãe a toca que a senhora comprou. Um momentinho, bonitinha. Olha quem quer ver a compinha da mamãe aqui. Da mamãe. Olha a minha compinha. Chique. O que vocês acharam? Gostaram? Olha, ficou show, hein? Gostaram? Estou preparada para o frio. Olha isso. Tem mais alguma coisa? Olha só. Não tem acompanhamento aqui ainda, a luva. Um dia esse frio vai chegar. Um dia esse frio vai chegar. Estou aqui esperando aí, já sou prevenida. Adorei a toca, ficou show. Tô show. Gostaram? Tem os acessórios ainda, quando eu estiver toda produzida, entendeu? Vou filmar para vocês, ver a minha mega produção. Vocês sabem que eu só gosto de brinco pequenininho, né? Aí a gente passou em uma loja que eram três brincos por R$10. E aí que eu escolhi esse daqui, ó. Eu não sou de comprar brinco grande, mas eu achei esse aqui tão fofo, tão lindo. É exclusivamente para mostrar para vocês, ó. Minha mãe gostou. Deixa eu soltar a cabelo. Acho que o cabelo solto fica melhor para poder ver. Porque ele é bem grandão. Como está na promoção 3x10... Arrasou! Ela vai botar... Não dá para aparecer muito assim agora. Ah, não tinha o cabelo aí na frente. Eu só uso pequenininho, mas esse aqui até que eu gostei. Estou filmando aqui atrás, tem uma coleção de fita de vídeo. Lembra que antigamente no jornal vinha... Não como que era, mas juntava selo, ganhava uma fita? Então, não sei quem vai lembrar. É tudo filme antigo, aí eu fico enfeitando a armada. Então eu vou embora agora e assim que chegar em casa eu mostro para vocês. Espera aí, não! Vou cobrir. Aqui eu. Fala eu. Vamos botar o brigo aqui. Calma aí, gente. Calma, né? Coloca o brigo, olha só o brigo. Mas vai conseguir botar o brigo com a luva? Coloca. Agora ela está pronta. Com o look completo, luvinha. Com o look, luva. Isso aí, coisa de madureira. Beijo para vocês! Não são os exemplos mais saudáveis que você vai ver. Croissant de Nutella. A gente queima para comer. Coloca, então. Só um pedacinho! Acabei de tomar banho e vou aproveitar para compartilhar com vocês os cuidados com a pele durante a noite. Normalmente eu já lavo o rosto no banho com o sabonete facial. Mas eu separei para limpar aqui porque assim vocês conferem junto. O sabonete facial que eu tenho usado é esse Deep Clean da Neutrodina, versão Grapefruit. Acabou aquela minha versão da Simple e voltei a comprar e utilizar essa versão. Tenho utilizado essa esponjinha facial aqui no banho para poder esfregar o rosto. Sim, acaba facilitando a limpeza. Volto um pouco aqui. Essa esponjinha eu comprei na Minico, uma loja de produtos japoneses. Ela está úmida, fica bem macia. Depois que seco, ela fica durinha. Vou umedecer o meu rosto aqui. Olha a esponjinha como fica suja. Esse sabonete em conjunto com essa esponja, não tem como não limpar. Tentei abrir o cabelo aqui para ficar mais apresentado. Agora eu vou aplicar o leite de colônia. É meu queridinho favorito. E outra versão que eu gosto bastante, mas eu economizo esse curo um pouco na mão porque ele foi bem salgado. É o número 3 da Clinique. A sensação e o resultado que ele proporcionou na minha pele, eu vou dizer que é quase o mesmo leite de colônia. Eu vou sempre revezando e se meu aqui está acabando, aí eu volto a utilizar o da Clinique. Quanto ao hidratante, eu vou aplicar esse aqui, o hidratante da Nivea, o Soft. Tenho revezado entre esse hidratante e essa versão aqui da Ruby Rose. Mas como eu apliquei o da Ruby Rose hoje cedo, vou aplicar esse da Nivea. Gente, a pele fica maravilhosa. Um toque hidratante muito bom. E esses são os produtinhos que eu uso na minha pele antes de dormir ou no final do dia. Normalmente são quase sempre esses. Finalizo o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Fiquem ligadas que vai ter continuação desse vídeo. No próximo, eu mostro pra vocês mais detalhadamente as compras que eu realizei no dia de hoje. Se você gostou desse vídeo de hoje, clica aqui no gostei pra saber que você gostou. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.